Dado que a série, ela teve todo esse hype, que nem vocês falaram, ela tem elementos que a gente já conhece da cultura dos Battle Royales, né? O que que torna a série tão especial? Pra vocês, o que que torna? Eu acho que, fator 1, a facilidade de um Battle Royale ter chegado pela Netflix, porque a maioria dos Battle Royales que a gente conheceu em si, ele não era uma obra Netflix, entendeu? Tipo, eles chegaram antes e por aí vai. Não sei, tipo, ao menos eu não me recordo de um grande Battle Royale, tipo, original Netflix. Querendo ou não, eu acho, tá? Pra mim, quando carrega a porra do nome original Netflix faz um pouco de diferença pra chamar atenção. Obviamente que nem todas as séries que são dela são boas, mas a gente tem uma experiência que às vezes, a grande maioria das vezes dá bom. E justamente porque tá na Netflix é de fácil acesso à maioria da população em si, cara. Hoje a gente vive num mundo que a Netflix, cara, é absurdo como, tipo, você consegue ver que muita gente tem assinando essa plataforma, entendeu? Ela foi facilmente divulgada entre as próprias pessoas que assistiam, entendeu? Eu prefiro pensar assim, esses critérios acho que não são pra mim, são pro resto do povo, pessoal normal, geral, público comum. Primeiro a Netflix, que a Netflix tem uma grande capacidade de distribuição, realmente. Tá na Netflix, o pessoal vai dar uma olhada. E tá dublado também, né? Acho que isso é muito importante. Mas só definindo que a maioria dos Doramas da Netflix estão dublados mesmo, né? Então eu acho que isso só agrega a plataforma mesmo, isso é mais coisa da plataforma. Mas aí é uma outra parada, tá? Eu não sou muito fã de Dorama, cara. Na verdade, não é que eu não sou muito fã de Dorama, eu não peguei pra assistir ainda quase nada de Dorama. E muita gente que eu conheço também, que não assistia Dorama e não curte tanto Dorama, assistiu o Round 6. Não, assim, ele despontou, ele saiu da bolha dos Doramas e chegou no público mainstream, sim. Exatamente, ele realmente chegou tipo pra qualquer um, entendeu? Mesmo pro pessoal da Netflix que tipo, beleza, quem já assistia Dorama, geralmente tem aquela parada. Se você já assistiu Dorama, a Netflix já te recomenda outro, por aí outro, por aí outro, beleza. Como você mesmo falou no começo. Mas esse daí, cara, eu acho que foi uma parada tão imersiva e chocante do primeiro episódio, que não é uma coisa normal pra quem tá assistindo e que já não tá acostumado com o gênero Battle Royale, que impactou o pessoal e falou, puta, isso daqui é bom, entendeu? E foi o boca a boca chegar a todo mundo, entendeu, cara? Sim, tanto que um outro segundo ponto que eu acho que afetou bastante com o público geral é porque é uma obra coreana, saiu da bolha o público. Apesar da recente popularidade com o Parasita, que despontou pra caramba, mas ainda assim, tem muitas obras coreanas que são fantásticas, excelentes, mas o público ocidental não vê, não vê muitos. A não ser o pessoal que é fã de obras coreanas, mas o pessoal de Netflix em geral não vê. Vem obras ocidentais mesmo, americanas, europeias, etc. Então ficaram surpresos com o grau de qualidade da série. Então eu acho que isso ajuda muito. Terceiro, o Battle Royale. O Battle Royale é o público, acho que não tá tão acostumado, como a gente vê em animes e mangás. Pega uma obra ocidental, Battle Royale. O único que eu lembro de cara é o Jogos Vorazes. Sim. Eu não lembro outra Battle Royale americano ocidental. Eu vejo em obras japonesas, coreanas, etc. Eu não acho que não é tão difundido esse tipo de gênero. Então eu acho que foi interessante pra eles. Não tem como negar que o Hallyu tá cada vez mais forte, trazendo cada vez mais a cultura sul-coreana pra fora da Coreia do Sul. Parasita é um exemplo. Vencedor do Oscar, etc. BTS, por exemplo, é o maior exemplo de tudo. BTS, né? O K-pop como um todo, né? Esse movimento já tá muito tempo exportado. O que mais? Tecnologias, jogos, etc. Eu vou colocar outra coisa aí, coreana também, que deu uma, assim... Já sei. É, deu um boom muito forte, que são as webtoons e os manhua, né, cara? Porque antigamente, cara, tipo, você pegava, tipo, mangá era, tipo, a maioria das coisas de leitura. Era quadrinho japonês, entendeu? Quadrinho japonês, quadrinho japonês. Pelo lado oriental, né? Tipo, era só mangá no Japão. Naquele estilo, preto e branco, de a direita pra esquerda, com papel... Isso, isso. Aí, há tempos atrás, o primeiro manhua, né, arte coreana que eu li, foi The Breaker. Mas ele ainda era muito no estilo mangá. Com a evolução e com a... É isso que eu falo. A Coreia, eles têm uma pegada tecnológica, tá ligado? Que eles falam, cara, não, os quadrinhos que a gente vai fazer não vão ser focados pra fazer, tipo, imprimir e o pessoal ler. A gente vai projetar um modelo de quadrinho que a gente vai deixar na palma da mão do celular das pessoas pra lerem, entendeu? O manhua, ele é muito mais focado pra você ler no seu celular. Porque ele é uma tirona só, entendeu? Uma paginona, né? E você só vai rolando pra baixo. E, cara, isso funcionou muito bem, cara. Muito bem. É uma leitura bem dinâmica, bem fácil de se pegar, entendeu? É, o Hailyu, ele tá trazendo toda a cultura sul-coreana, né? Mas o mais importante é que, principalmente nas obras cinematográficas, a qualidade da produção sul-coreana é muito boa. E isso que eu queria falar uma coisa desse, também, da parte cinematográfica de Round 6. É impressionante que eles fizeram muita coisa, mas tem pouquíssimo CG aí e CG nessa série, cara. Se você vê, é tudo construção mesmo, cara. É, na verdade, a gente chegou num ponto que a gente não sabe, né? A gente imagina o que seja. Ah, mas eu não sei, pelo que aparece lá, cara, não sou nenhum especialista em nada, mas não dava pra perceber, tipo, por exemplo, CG naquela parte daqueles... Das escadarias, todos bonitos, tipo, era uma construção mesmo, entendeu? Quando você chega e, por exemplo, tá lá na primeira arena do Batatinha Frita 1, 2, 3, é um campo enorme mesmo aquilo, tá ligado? Não é, tipo, uma coisa que foi feita, tipo, em computação gráfica, entendeu? Não, tem computação gráfica porque, né, quando aparece a estrutura na ilha, olha e fecha as portas, tem um monte de coisa. E aquele CG é feio. Não, eu nem entendi o que você falou, mas eu acho que isso é uma sacada muito boa da série, porque a estrutura, né, o ambiente, todas essas cenas, cenários que eles têm, podem ser algo mais simpórios, né, porque faz parte do que eles estão vivendo ali, né? É tipo uns tapumes levantados no programa do Luciano Hulk, essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo aquilo. E eu acho que é isso que eles querem transmitir mesmo, sabe? Que é algo meio braçal, artesanal ali. É, exatamente. É algo que foi bem polido por ser simples, entendeu? Sabe quando você, tipo, consegue entregar o melhor porque ele é simples, entendeu? E, às vezes, se você tenta fazer uma coisa muito mirabolante e você não entrega um negócio bom, é exatamente isso. Ele entregou algo simples e bom. Não precisa ser algo muito mirabolante para ser algo bom, entendeu? Mas quando eu falo da qualidade da produção, não é só o visual das coisas, né? É desde a ambientação, desde o conceito, mas principalmente também, assim, questão de roteiro, né? De diálogos, né? De como os quadros se encaixam, né? Cinematografia, porque, cara, tem vários takes que são muito bonitos na série, tipo, seja de câmera lenta, seja de, sabe, fotografia que tem partes importantes na série. Então, tudo isso está fazendo parte da qualidade, sabe? E não é só no Round 6, são em várias séries sul-coreanas, você não assistiu. Eu assisti vários doramas já na Netflix que tem essa mesma coisa, filmes também, e todos os roteiros são muito bons. Não tem um que eu falo, cara, isso é uma coisa de sessão da tarde, sabe? Tem vários filmes de Hollywood que eu falo, isso é um filme de sessão da tarde. E as obras que eu assisto sul-coreanas são todas excelentes, eu consigo recomendar várias, sabe? Mas, assim, não é só isso o motivo de o Round 6 ter despontado, eu acho que isso é um ponto. A segunda é que, acho que ele trata de um tema que é bem legal, que eu já comentei aí, que é a visão perturbadora da natureza humana. Coisas que acontecem quando as pessoas estão em situação de vida ou morte, em situações limites, né? No Round 6 isso acontece direto, então, como eles estão ali no jogo sobre a vivenção ou morte, acontece de tudo, desde traição, desde jogador, ele, sabe, ficar desesperado, começou a chorar, a brigar com os outros, querer matar, sabe, os outros jogadores no meio da noite, assim por diante. Então, isso, quando você retrata esse tipo de coisa, eu acho que isso, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Eu levanto a hipótese, cara, o que que aconteceria se eu estivesse na situação deles? Eu penso sobre o meu próprio caráter, sabe? Será que eu cometeria alguma atrocidade? O que que eu faria pra sobreviver? Será que eu seria igual o 4-5-6? Será que eu seria, tipo, bonzinho, ajudaria os outros, sabe? Será que eu realmente faria parceria com um senhor idoso? O que que aconteceria? Eu acho que, cara, isso daí é meio difícil de pensar, tá ligado? É colocar a sua vida na frente da vida dos outros. É difícil você não ter um instinto animal que fala assim, tipo, não, é a minha vida primeiro, tá ligado? É impossível não ter isso, tá ligado? Pra alguém que você não conhece. É. Então, eu não sei, eu nunca estive numa situação de vida ou morte igual a deles, sabe? É, instintivamente, a gente tem, tem rejeição, quando eu tô assistindo a série, eu tenho rejeição pelas pessoas que estão traindo, né? Fala, pô, que cara escroto, sabe? Que horrível isso que tá acontecendo. Mas, me colocar num lugar, sabe? De, igual do 456, ou igual do Cho San-wo lá, que é o Estrelinha, né? Que é o cara do bairro. É, 218. 218 o nome dele? Isso. Será que eu tomaria atitudes igual a dele? Eu não sei. Tipo, porque eu nunca estive nessa situação. Eu gosto de pensar que, obviamente que não. Mas, será que isso aconteceria? Então, é esse tipo de perturbação, sabe? Que vem na minha mente e essas atrocidades e eu acho isso magnífico. Porque a série, ela tem essas camadas, sabe? Que faz você refletir sobre si mesmo. E você vê que, por exemplo, no próprio caso do 218, tá ligado? Ele tem aqueles momentos de, puta, eu quero ajudar o 456 porque eu conheço ele, tá ligado? Logo na primeira Batatinha Frita 1, 2, 3, lá na primeira brincadeira, ele dá as dicas, entendeu? Só que aí, depois que ele começa e ele percebe que, talvez, eu dar as dicas, coisas do gênero, vai me atrapalhar. Porque, numa hora, vai chegar e vai ter que ser ou ele ou eu, entendeu? E, então, aí, ele já não ajuda tanto ele na coméia. Ele sabia. Eu não conseguiria pensar em tentar ganhar uma vantagem também em cima de um amigo. É difícil, entendeu? Se bem que a relação deles não são bem, tipo, um amigo. É mais, tipo, pra um conhecido do que um amigo, tá ligado? É complicado, cara. Sei lá. Eu não consigo conseguir pensar nessa situação de vida ou morte mesmo. A minha vida ou a vida das outras pessoas, tá ligado? Não sei como que eu agiria. Mas é isso que torna um bom Battle Royale. Não são somente as provas que as pessoas têm que morrer. São os dramas pessoais de todos os participantes. O que que eles julgam, o que eles pensam. Por mais que cada um fique amiguinho, o que que vai ser mais importante na hora H, né? O que que eles vão levar mais em conta? Vão se auto-sacrificar? Vão se sacrificar pra que o outro ganhe? Sendo que tem um objetivo maior e eles têm uma meta maior, porque eles têm problemas maiores. Então, a gente vê essa questão humana, né? Cada personagem. E é legal porque tem um monte de personagem pra gente ver. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre as regras que eles colocaram e eu achei sensacional a ideia que eles colocaram uma terceira regra onde eles podem falar, tipo, se a maioria quiser, vocês podem voltar pra casa. Isso que eu gostei no final do primeiro episódio. Eu pensei, ah não, no primeiro episódio eles vão estar no jogo e eles vão ficar infinitamente presos nesse jogo. Aí eu tava começando a ficar um pouco chateado, irritado. Só que aí no final tem a surpresa. Eles decidem sair do jogo. Eles decidem votar pela maioria. Antes dessa gravação eu tava pensando, mas foi o 0-1 que deu o voto. É, é isso que eu queria entrar. Filho da mãe, desgraçado. Agora eu pensei nisso há pouco tempo. É, então, era isso que eu queria colocar. Vamos colocar uma carta aí na manga de spoiler aí forte. Que um dos personagens aí que a gente tem um puta carisma no começo. Eu chorei pela, entre aspas, morte desse filho da puta. Que é o velhinho, que é o 0-0-1. E ele, na verdade, nada mais nada menos do que o idealizador de toda porra toda, né? Eu tinha certeza que ele ia querer continuar. Porque ele tava com um tumor no cérebro. Ele vai continuar, a gente vai continuar nesse jogo. Ele decide, não, eu quero sair. Mas por que ele decidiu não sair? Então, eu não consegui entender ainda a decisão dele ali. Do que, por que que ele, ele pensou se ele realmente queria ver se as pessoas iam voltar ou não. Assim. O objetivo era esse. O objetivo era esse. É, então. Mas eu gostei muito dessa regra, cara. Porque você fala assim, tipo, eu tô te dando a chance, tá ligado? Ainda mais porque vocês concordaram em vir aqui. Não trouxe ninguém aqui porque, tipo, a pessoa falou, tô querendo ir, tá ligado? Tipo, beleza. Mas, ainda assim, se a maioria quiser, vocês podem voltar pra casa. Só que, né, suas casas, vocês também não estão lá bem, assim, tá, né? Todo mundo tá na merda. Eu achei uma quebra de expectativa no começo. Mas, depois, com o desenvolvimento, eu entendi o motivo deles terem feito isso. Que, um, eles tiveram que dar um jeito de incluir o policial lá, né? Então, essa foi a forma do policial entender o que tava rolando. E o segundo é pra, realmente, os personagens que estão ali, tá? Todo mundo tem o consentimento do que tá acontecendo agora. Todo mundo ali vai jogar pra ganhar. Até então, se o principal, né, que é o Shang Higun, né, o 456, ele tinha participado, meio que, ah, não tinha uma intenção, né? Então, se ele participa, ele tem essas atitudes, ele é meio que ter um ato heróico. Mas, no momento que ele tem o consentimento de que ele está jogando pra ganhar dinheiro, ele passa a se tornar um não-herói. Não é um anti-herói, mas ele não tem aquela benevolência de estar participando sem intenção, mas vai ajudar todo mundo, sabe? Ele tá atrás do dinheiro, então todo mundo ali é culpado de algum jeito. Eu gosto disso. Todo mundo tá ali por conta do dinheiro, cara. É, é, pensa não. Quando chega no segundo jogo, que eles voltaram, mano, vocês estão cientes do que tá acontecendo. É, é exatamente isso. Vocês não vem aqui me falar que vocês não estão cientes, que vocês estão cientes. A gente deu a oportunidade pra vocês voltarem, vocês voltaram, vocês estão aqui porque vocês querem mesmo, entendeu? E as pessoas realmente viram que a vida delas é um inferno. Inclusive, esse é o nome do segundo episódio, Inferno, que mostra, né, o que tá acontecendo pós o retorno deles ali, né? E eles falam, cara, ganhar aquela porra é a única solução pra mim. Eles chegaram realmente nessa decisão, ganhar aquela porra é a única solução pra mim. mesmo que todo o resto tenha que morrer. E eu fiquei absurdo de ver que, tipo, foi um... Eu não lembro exatamente quantos que pararam e quantos que voltaram, tá? Eu lembro que foi uma porcentagem de 93% que retornou. É, foi isso, foi isso. É, ficou 93% que ficou marcado na minha cabeça. Acho que, tipo, morreu quase metade na Batatinho 2, 3, e aí, sei lá, voltaram 200 e alguma coisa. Não, era 201 que voltaram. É, tanto é que foi 100 e 100, e aí o velhinho era o último lá, 1, entendeu? É, que sobreviveram ao Batatinho 2, 3, sim. Isso, exatamente. Mas eu não lembro quantos que retornaram. Foi 93% de 201, calcule. É, sim. A questão é, o que aconteceu com esses que decidiram não voltar? É, exatamente. Eles vão contar pro mundo? Lembra que quando eles voltam, o líder fala, fique de olho nesses caras, fique de olho nos que não voltaram, entendeu? Mas não dá uma abordagem em cima disso. Fica aberto. Inclusive, a série deixa muita coisa em aberto, mas vou deixar pra falar disso no final, tá? Pra mim, uma das coisas muito da hora e bem bolada aí foi essa terceira regra. É, não, mostra um pouco de isonomia, pelo menos, né? Vocês decidiram, vocês quiseram continuar, então agora não é um jeito a reclamar, né? Tchau, 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 tchau.